Fala galera, bem-vindos ao Localizando Check-in. No vídeo de hoje vamos te indicar 3 destinos internacionais pra você conhecer em 2022 com bom custo-benefício. Pra quem não conhece a gente, eu me chamo Erika. E eu sou o Lucas, nós somos um casal que estamos fazendo uma viagem de volta ao mundo durante um ano. Então se você curte viagem, acompanha nosso canal, se inscreve aqui que vamos apresentar pra vocês as melhores atrações do mundo. Esse vídeo faz uma parte de série de vídeos que a gente fez pra você que tem a vontade de fazer uma viagem internacional ou se está com dificuldade de alguma parte de documentação ou roteiro. Então eu indico que você volte lá no primeiro vídeo e você veja toda a sequência pra depois voltar aqui e saber quais são os destinos. E o primeiro destino que a gente recomenda pra você finalmente fazer uma viagem internacional é Santiago no Chile. Isso aí, a capital chilena é muito famosa por seus alpes que portam a cidade nas cordilheiras dos antes. Faz um misto na paisagem, tendo neve em algumas partes do ano. E também é uma cidade muito bem desenvolvida e famosa pelos vinhos, né? Outro ponto positivo hoje é que o real é uma moeda desvalorizada perante o mundo. Foi uma das moedas que mais perdeu valor nos últimos anos. Porém, o real está valendo 147 pesos chilenos. Nós já conhecemos Santiago, não dessa vez em nossa volta ao mundo, mas é uma cidade que a gente recomenda pela infraestrutura e vários lugares incríveis. Isso aí, é uma cidade muito bem desenvolvida. Lembrando que o Chile é um país extenso, né? Você consegue também conhecer praias, inclusive a gente alugou um carro lá, foi até Vinha del Mar, igual ao Paraíso. Você tem até desertos no Chile. Então você tem deserto, praia, né? É realmente um país muito diverso. Pela passagem aérea, a gente considerou saindo de São Paulo e indo até a capital chilena. Usando as dicas que a gente já fez nos vídeos anteriores, encontramos a passagem mais barata por R$904,00 com permanência de uma semana na capital chilena. Lembrando que o preço de passagens flutua. A gente achou passagem já entre Brasil e Chile por apenas R$650,00. E comprar passagem barata de verdade é você usar milhas na realidade. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal que te ensina como acumular milhas de verdade. Uma dica que a gente pode te dar em relação à passagem no Chile é que não paguem mais do que R$1.000,00. Eu considero isso um teto que ligando aí Brasil e Chile. Outra dica adicional é dar uma olhadinha na data. Se você quiser ir no inverno, curtir um esqui, neve, você tem que pegar a época de inverno. Essa nossa passagem foi para maio, que pega ali a meia estação, o outono. Já em relação à documentação, você não vai precisar custear o passaporte ou até mesmo um vício. Somente com o seu RG você consegue entrar no país. Lembrando que ele tem que estar atualizado e a gente já deu essa dica aqui nos outros vídeos. Indo para o próximo custo, que é a hospedagem. A gente achou um hotel para um casal durante oito dias por R$1.902,00. Tem hospedagens mais baratas e mais luxuosas e a gente utilizou ali um bom custo-benefício. O próximo custo que a gente tem são os passeios. A gente estimou para um casal durante sete dias R$750,00. Nesse valor, nós consideramos você conhecer aí alguns pontos turísticos da cidade, como por exemplo a Sky Costaneira e também algumas vinícolas da região. Indo agora para a estimativa de alimentação, que a gente chegou num valor de R$1.270,00. Usando as dicas que a gente passou aqui já nos vídeos anteriores para a estimativa de custos de alimentação. Alimentação, locomoção, passeios, hospedagens e passagens aéreas, a gente tem um total de R$6.000,00 para duas pessoas durante oito dias. Chegando num custo por pessoa de R$3.000,00 para essa viagem de Chile-Santiago. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma estimativa de custos. Você consegue fazer mais barato isso, usando as nossas dicas de até pegar uma hospedagem gratuita, economizar com passagens, com sala-vita, com seguro. Mas serve como um norte para você decidir se vale a pena ou não conhecer Santiago no Chile. E outro destino internacional para você conhecer aí com bom custo-benefício é Buenos Aires, na Argentina. Isso aí, a capital argentina dos nossos irmãos vale muito a pena conhecer. A gente já foi, gostou bastante da cidade. Uma curiosidade é que ela é gigante, como São Paulo, mas a diferença é que a cidade é totalmente plana. Então dá para você caminhar bastante a pé e economizar com transporte. E além disso, existem várias opções gratuitas para você conhecer na cidade. E além da cidade ser famosa também pelo tango, que é uma das atrações, outro fator relevante também na cidade de Buenos Aires é a conversão da moeda. A moeda argentina é o peso argentino e hoje o real está custando 18 pesos argentinos, sendo um fator importante na sua economia. Esse destino, além de muita cultura, também tem muita comida boa, também ótimas opções de vinhos. Então fica uma recomendação nossa para você conhecer a região de Porto Madeira. Agora vamos para os custos de conhecer a capital argentina. Usando o mesmo método, a passagem de São Paulo a Buenos Aires, a gente achou a mais barata por pessoa com um custo de R$ 1.187. Novamente, esse preço não é o mais barato, é um preço que flutua. Eu considero um preço barato ligando o Brasil e a Argentina abaixo de R$ 1.000. A passagem aérea fica R$ 300 mais caro do que conhecer o Chile. Porém, aqui vai um pulo do gato para você. Se você tem a intenção de conhecer Foz do Iguaçu, que vale muito a pena, é uma cidade muito bonita, ou mora por perto da região de Foz do Iguaçu, qual que é a dica que eu te dou? Então, atravessa a fronteira que tem para a Argentina, vai em Puerto Iguaçu e pega um avião ligando em Puerto Iguaçu a Buenos Aires. Aí a passagem vai custar apenas R$ 550. Então, agora falando do preço de ir até Buenos Aires, você lembra lá que no Chile custou R$ 3.000 por pessoa. Você consegue ir para Buenos Aires custando R$ 2.000 por pessoa. Tenho certeza que você vai gostar. Vale muito a pena conhecer essa cidade. Vamos agora para a nossa terceira indicação. Nessa, eu vou considerar que você é uma pessoa que já assistiu o nosso vídeo sobre milhas e emitir uma passagem para você já não é mais um empecilho, porque você consegue fazer muito mais barato. Então, vai ser um lugar um pouquinho mais longe, que se você tivesse que comprar, a passagem seria caro. A cidade se chama Antalaya, na Turquia. Por que Antalaya, na Turquia, entrou nessa lista? Porque o custo de vida dela é muito baixo. Mas como não é um destino muito conhecido, vamos contar um pouquinho para você como é a cidade também. Então, Antalaya é o nome de uma província lá na Turquia. Antalaya também é o nome da sua cidade, que é a capital dessa província, ficando ali no litoral. Isso, ela está localizada no sul do país, banhada pelo mar Mediterrâneo e é conhecida pelo Caribe dos russos e ucranianos. É, ela tem essa fama do Caribe, porque lá chega a bater temperaturas de 40 graus. Então, os americanos vão para o Caribe e os russos e ucranianos vão curtir ali a região da Antalaya. Porque lá tem vários resorts, é muito luxo, mas também tem ali o estilo mochileiro, econômico e o custo de vida é muito mais barato. Essa região é famosa por ter algumas praias aí super badaladas, mas também tem outras opções de lugares mais tranquilos que você vai poder relaxar. Então, fica uma opção muito bacana para você estudar e quem sabe conhecer em 2022. Isso aí, dá uma pesquisadinha aí no Google, blogs, dicas que a gente já deu, que você vai ver que é muito linda a região, água cristalina e muita natureza. Vou falar do custo aqui de quatro coisas para você ter um norte e ter uma ideia de quão barato é a Antalaya. A refeição média, um almoço ou um jantar, tem um custo de apenas R$ 6,00. Já se você curte tomar uma cervejinha aí, para vocês terem uma ideia, uma cerveja de 500ml custa em torno de R$ 6,00. Agora, se você já é da Coca-Cola, custa em torno de R$ 1,00. A latinha de 300ml. E isso também, né, no restaurante, se você for no mercado, com certeza vai ser mais barato ainda. E indo para a hospedagem, a gente tem a Airbnb com custo por pessoa de R$ 60,00 a R$ 70,00. Claro que também tem lá os hotéis do Shosa, inclusive os que eu comentei. Se o baixo preço do custo de vida te chamou a atenção e você quer ir para a Antalaya, o verão lá acontece de maio a outubro. E nós vamos tentar passar por lá durante a nossa volta ao mundo para te mostrar muito mais. Tenho certeza que agora você vai conseguir aí realizar o seu sonho, finalmente fazer uma viagem internacional em 2022 ou enfim, para frente. Então, não esquece de se inscrever no canal. E se de alguma forma esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like. Também, se você ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Já se inscreve no canal, já deixa curtido. Siga nós nas outras redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau.